Fernanda se divide entre os problemas familiares e os conflitos da escola. Mas um segredo do passado pode mudar essa realidade. Esse domínio com o senhor Luiz só que ele avante. E um acidente. Nesta terça. Histórias que começam a se cruzar no segundo capítulo de Um Caminho para o Destino.